Ontem eu li um painel da Folha de São Paulo, uma coluna na Folha de São Paulo, escrita pelo José Henrique Mariante. E ele fala algumas coisas sobre o governo Bolsonaro que eu gostaria de trazer aqui para o assunto do nosso canal, principalmente porque nós temos uma tese muito bem definida aqui a respeito do presidente Bolsonaro, a forma como ele age, a forma como ele se comporta, principalmente os objetivos de Bolsonaro. Você sabe que Bolsonaro quer destruir tudo para poder se reeleger em 2022. Ele quer destruir os ritos, ele quer passar por cima das instituições, até mesmo passar por cima do seu eleitorado para que ele possa se reeleger em 2022, mostrando que as instituições são falidas e que ele é a única pessoa que está à margem, que está fora desse ambiente de corrupção, desse ambiente de podridão. Mas alguns jornalistas parece que eles não entendem ainda esse posicionamento de Bolsonaro, porque eles acabam analisando Bolsonaro como sendo um objeto novo, só que com aquelas lentes antigas, com aquelas mesmas interpretações, com aquelas mesmas teorias e com aquelas antigas concepções que eles avaliavam políticos tradicionais. E Bolsonaro não é um político tradicional. Então eu gostaria de trazer para vocês essa coluna do José Henrique Mariante, para que a gente possa analisar alguns pontos, para que fique claro para vocês algumas coisas de Bolsonaro. O título da coluna é o seguinte. Por que Jair Bolsonaro fala tanto? Arrombos de nacionalismo, grosseria e preconceito fazem barulho. E ele está certo, faz barulho. Mas o que Bolsonaro quer com isso? Ele quer perpetuar o conflito, ele quer perpetuar o terceiro turno, porque assim ele tem conflito. E ele precisa do conflito para que no conflito ele cresça. No conflito o Bolsonaro ganha projeção, ele ganha espaço na mídia. Foi assim com os embates com o João Willis, Mariano Rosário, quando ele apareceu no Super Pop e no CQC. Foram essas atitudes, foram esses conflitos que projetaram Bolsonaro para as eleições e para a vitória em 2018. Vamos lá. Uma das tantas questões que persegue o não eleitor de Jair Bolsonaro nos últimos meses é o que pensam neste momento os que o elegeram. Bom, primeiro, uma parte dos eleitores que elegeram Bolsonaro já pularam fora. Porque ele tem ali 30% a 35% de aprovação. A direita não suporta Bolsonaro. Você sabe disso. Bolsonaro é um candidato de extrema direita, é uma pessoa de extrema direita, que a direita, podemos chamar de direita democrática, teve que engolir. Mas ela não suporta Bolsonaro. Várias declarações de vários políticos de direito, o próprio Ertudoval, o Mãe Falei, o MBL, várias pessoas criticam Bolsonaro abertamente. Por quê? Porque eles não toleram, eles tiveram que engolir Bolsonaro para evitar a volta do PT ao poder em 2018. Simples. Não havia um outro candidato que pudesse combater, que pudesse competir com o PT, melhor dizendo. Então a direita teve que engolir Bolsonaro. Houve uma coligação, Bolsonaro foi eleito. Passados as semanas, elas viram que o Bolsonaro não seria nada daquilo que elas pensaram. Elas abandonaram o apoio ao Bolsonaro, ficando ali no 30% a 35% de extremistas de direita e neopentecostais. Esse é o apoio de Bolsonaro. De um lado, movido pela raiva de estádio que experimentamos atualmente, está pronto para perguntar se os bolsonaristas já se arrependeram. Os bolsonaristas não se arrependeram do voto. O bolsonarismo é composto por pessoas de extrema direita e religiosas neopentecostais. Os outros eleitores da direita que votaram em Bolsonaro nunca engoliram, como acabei de falar. Por outro lado, questiona a si mesmo se há vida inteligente no pensamento do presidente ou se ele é apenas outro governante insensato a atazanar sua existência. Há vida inteligente sim em Bolsonaro. O Bolsonaro é muito esperto, porque ele fala aquilo que a população quer entender. Infelizmente, eu acho que o José Henrique Mariette não deve ser inscrito aqui no canal, porque aqui no canal nós já discutimos muita questão da inteligência de Bolsonaro. Ele fala aquilo que o brasileiro médio quer ouvir. Quando ele fala que ele vai colocar o Eduardo Bolsonaro na embaixada porque ele quer privilegiar o filho, é o tipo de pensamento do brasileiro médio, então ele está conectado com esse brasileiro médio. Então ele fala aquilo que o brasileiro médio quer ouvir e ele sabe como conquistar esse eleitor. Ele ficou 10 anos da vida dele indo em um programa de televisão, então ele sabe como trazer a mídia para si. A biruta de Bolsonaro atende, claro, aos movimentos que o levaram ao Planalto. Biruta é aquele negócio que fica balançando de acordo com o vento, né, pra você saber a posição do vento. Então a biruta de Bolsonaro atende, claro, aos movimentos que o levaram ao Planalto. Dizer que o país vai falir sem reforma na Previdência ou que terá mais emprego sem a multa de 40% do FGTS faz parte do adestramento liberal a que se submeteu desde que Paulo Guedes abandonou, abandonado por Luciano Hougo e caiu no seu colo na corrida eleitoral. É claro, ele fala isso porque ele tem aquela... ele precisa da validação popular para poder passar a sua agenda do capitalismo financeiro, que é a agenda do Paulo Guedes, que nós já estamos cansados de falar aqui. Obedece a mesma lógica a defesa intransigente numa agenda tão paroquial como variada, reflexo de quem começou pescando voto em qualquer lugar. De armas à licença para matar de policiais, de rosa e azul a transgêneros, de radares à cadeirinha de pesca oceânica a agrotóxicos. Mas isso ele não tá sendo uma... ele não tá pescando voto em qualquer lugar. Esse é um discurso que o Bolsonaro manteve desde o começo. O Bolsonaro sempre falou de defesa das famílias, como que ele tá falando aqui, azul e transgêneros é defesa de famílias, tá falando sobre redução de violência, que tá aqui de armas à licença para matar de policiais. É isso. E outra coisa, ele fala para o brasileiro médio. Por isso que radares, a cadeirinha, essas coisas comunicam com o brasileiro médio. Infelizmente, a imprensa, algumas pessoas ainda não entendem quem é Jair Bolsonaro e o que ele quer. Bolsonaro fala o que a turma quer ouvir, como qualquer político, mas diariamente vai além. Ele fala o que o brasileiro médio quer ouvir. E é isso que é importante no governo Bolsonaro. É isso que precisa ser entendido. E parece que a imprensa ainda não entende. Algumas pessoas começaram a entender, mas o José Henrique Mariante não entendeu. Na ânsia de mostrar que o seu governo tem sentido, antecipa medidas a ponto de quase inviabilizá-las, vide o caso do saque do FGTS, ou promete medidas tão específicas que geram desconfiança, como o filho chapeiro e, portanto, embaixador. Como eu falei, o objetivo dele é justamente... Ele faz muito esse jogo de falar uma coisa e recuar, porque ele deixa a imprensa desestabilizada e, principalmente, ele quer passar por cima dos itens, ele quer passar por cima das instituições. Esse é o objetivo de Bolsonaro, é destruir para poder se reeleger em 2022. E ele fala o que a população quer ouvir. Então, o que ele faz? Ele fala que vai ter o saque do FGTS, por exemplo, e depois não consegue. Em quem que cai a culpa? Cai no Bolsonaro? Não, não. Cai no Congresso. A culpa é sempre do Congresso, nunca de Bolsonaro. Porque Bolsonaro tem um apoio ali de 30% a 35% de pessoas, esse é um apoio já cristalizado. Ele não muda. Sistematicamente, nas pesquisas, Bolsonaro se mantém com 30% a 35% de aprovação, porque essas pessoas não enxergam que a culpa do que está acontecendo é do presidente, mas sim do Congresso. Sinais inequívocos de despreparo para o cargo? Tática diversionista para tirar o foco dos problemas reais? Elaborado comportamento para se manter em polêmica? Realimentar a ira da matira digital e manter aceso no seu projeto de poder? Todas as hipóteses parecem válidas e não impressionam que façam barulhos que façam barulhos de arrobo nacionalismo, grosseria e preconceito. A resposta a jornalistas estrangeiros sobre a Amazônia e falam sobre governadores da Paraíba são ótimos exemplos. Bolsonaro fala o que pensa. Esse é o problema. Bolsonaro fala o que pensa e o grande problema é o seguinte. Muitas das pessoas pensam igual a ele, principalmente o brasileiro médio. Então, se a imprensa não começar a entender como age o Bolsonaro, o que o Bolsonaro quer, vão continuar tendo certos equívocos de interpretação como o José Henrique Marinhante teve aqui. Ele que é secretário assistente da redação da Folha. Não estou aqui fazendo uma defesa a Bolsonaro. Não interprete errado esse vídeo. O que eu quero fazer é mostrar que muitas pessoas ainda não entendem quem é o presidente Bolsonaro. E é por isso que você precisa compartilhar os vídeos do canal do professor Leonardo, porque muitas vezes nós conseguimos antecipar e fazer análises que depois a imprensa acaba pescando, acaba mostrando que de fato as nossas análises estavam corretas. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda teimam em não entender quem é Bolsonaro. Então, vamos lá.